O escritório do xerife do condado de Hartford, em Maryland, nos Estados Unidos, confirmou nesta quinta-feira um tiroteio na cidade de Aberdeen com um número ainda indeterminado de vítimas. Jeffrey Geller confirmou que há mortos e feridos, mas não divulgou o número exato de vítimas. Ele se limitou a dizer que o suposto autor dos tiros está sob custódia e em estado crítico em um hospital da cidade. Segundo a imprensa americana, pelo menos três pessoas morreram e outras duas ficaram feridas no ataque, que aconteceu em um centro de distribuição de uma rede de farmácias. Uma porta-voz da empresa confirmou que o tiroteio aconteceu em suas instalações, onde trabalham mil pessoas. Aberdeen é uma cidade de aproximadamente 14 mil habitantes, que fica a 55 quilômetros de Baltimore. Obrigado.